Vamos cortar a árvore? Ai, eu sei que vê, não sei, de onde que é a serraria? Também não sei, não conheço o meu nome. Caldeira, xixi. Vamos cortar, vou cortar aqui esse gário, pode começar por aqui já? Como é que você, não esquece-me aí. Quero ver se não corta. Vamos ali então dar uma olhada ali num terreno ali. Abra o porteiro aqui já, pois você fala na camoneta. A gente não tem um monte de carona ativado? Eita, morroida. Não ativou mod nenhum, né? Não ativou nada, nem o mapa, garanto que não ativou. Só DLC. Poru na carroceria aqui então, já, vai. Não vai. Vamos com a gaia na pau de árvore. Meus pés são lisos, ó, eu caio de cima. Arrenda aí alguma coisa aí, eu compro, sei lá. Eu tô... Ah, eu nem entrei na fazenda ainda, que é o quê? Por isso também. É, promover o administrador. Vamos arrendar alguma coisa então? Vamos fazer um teste aqui, Lobo? Onde você tá? Aquele lado que você foi, cadê? Pra direita. Vamos fazer um teste aqui. É o Lobo? Oi? É, a água tem físico, o trator, então, né? Ah! Você entrou na água. Aí eu me perdi. Como é que você parou aí? Não é que eu parei, ó. A hora que ele pulou aqui, eu caio dentro da água e eu fiquei sem nada. Aí redefiniu o que ir pra fazenda. Ó, essa estrada aqui eu gostei. Acho que eu vou começar a gravar nesse mapa aqui. Dá pra instalar minhas Lamborghini pra nós fazer uns rachão. Mesmo, hein? Pra fazer o quê? Energy Droid. Fala aí, bom dia, Energy Droid. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, professora. Como vai? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bruno 16 Games. Salve, Bruno. Beleza, cara? The Good Player BR. Fala aí, irmão. Beleza? Salve, salve. Good Pre BR. Já veio também o Bom Pre. É BR. O que é quanto que custa esse terreno aqui? Não sei. Ah, não é tudo que dá pra comprar, não, né? Isso é bom. Você clica de fora, assim, onde não tem mapa nenhum. Não comprarás. Não fazerás vulcão nesse mapa. Ah, vai, vem lá e vem o Jean do outro lado. Errei a estrada. Não fazerá vulcão. Jean, o Bruno... Você é de Portugal, Bruno? Falou que vê todos os vídeos do Jean. Valeu, Bruno. Salve aí de Portugal. E aí, lobo? O que vai fazer? Não tem dinheiro. Ah, então eu vou embora pra casa. Vou pro boteco. Vou jogar bocha no boteco. No boteco que eu afogo. Vou comer torresmo. Vamos lá, mãe. Cadê? Onde fica o boteco? É duas quadras pra baixo aqui. É morro abaixo. Pra ir, é fácil. Duro é voltar. É meu boteco que eu encontro meus amigos. É, né? Tem que comprar. E começar a mexer naquele terreninho lá, né? Pra poder juntar um dinheiro, né? Nossa, de árvore. Acho que eu vou virar a volta. Então você aluga. Você alugueteia. Ah, é aqui? Não deu tempo de eu fechar o C. É muito rápido. Fica parado aqui. Igual a viatura da PR. Olha aqui, ó. Gostou, né? Cabareta e cor de melancia. Ui, granolinhas. O que é isso? O que? Ó, lobo. Vou fazer por você, então. Já que você tá com problemas frictícios, hein? Vamos fazer assim, quer ver? Cadê? Onde tá o lobo, cara? Sumiu? Eu tô aqui. Tá, mano. Eu vou testar na caminhonete aqui. Ah, você tá do outro lado do rio. De cá. Nossa, cara de árvore. Aqui tá bonito, ó. Fazer uns churrasqueiros aqui. Passar um fim de semana, ó. Na beira do rio. É, às vezes entra um pouco pra nadar um pouco. Depois sai da vó. Isso aí, ó. E a física tem água. E a física tem água. Tá cheio de física aí dentro da água. Vamos cuidar daqui, campo. Lá, vamos trabalhar? A gente fez. Põe, mas é o que eu falei, ui. Vamos, vamos. Vamos fertilizar. Tem que fazer um monte de coisa lá, né? Só tem um campozinho. Vou ter que pegar mais um empréstimo aqui no banco. Fazer mais coisa, né? Senão não vai dar, né? Pera o quê? Sim, pera o quê? Não. Opa! Apertei Ctrl F e acendeu as luzes. É luz alta. Para o alto, não é não? É. Não, é que eu apertei o Ctrl Direito mais F. Eu ia fazer outra coisa ainda. Falou o meu aí. Eita, que essa caminhonete aqui é boa pra andar, hein? Parece que sim. Tá no giro. Já tá 120, 120 por hora. Oxi. Danilo Silva. Bom, Danilo? Separei o Anderson Silva. Obrigador, hein? Opa, Danilo. Tudo bom? Jean, que gosta do dano do banco. Não gosta de nada. Eu acho que eu passei direto a Fazenda. Só tem. Eu tô te seguindo. Então eu passei também. É que eu fui ler os comentários ali. Não, ali. Não, meu Deus do céu. Por que você abriu a caçamba aí, Jean? Eu não sei. Eu tô conseguindo fechar mais agora. Ah, é letra X. Ah, eu tava tentando soltar Nitro por isso. Tem X. Acho que é por aqui que... Aqui que tem uma toleira. Eita, porra! A porteira tá fechada. Esqueci que tá fechada. Olha. 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 Essa porteira passou no teste. Já? Passou. Me arrebentei na porteira. Aqui já tem lugar de... Esse cachorro aqui é uma porcaria. Você se assustou com ele aí? Ele correu na frente na hora que eu tava vindo. Acho que dá uma freada aqui. Por pouco que eu não esmago. Esse parece que é parecendo um gato correndo. Esse é um cachorro. Ele não tem noção do perigo. Olha lá. Ele senta e... Quase ele senta no meio da estrada. É doido. É dos águas esse cachorro. Olha lá. Ah, tá. Liga o automático. Ele não sabe... Ele não sabe entrar na casinha pela porta? Ele entra pelo lado mesmo? Renato, você alugou mais alguma coisa? Hum. Comprou, alugou mais alguma coisa? Não. Tá tudo alugando. Tô alugando tudo aqui. Tô indo levando veneno. Veneno não. Fertilizando pra passar. Tem que comprar... Se eu não me engano, tem árvore da linha. Você desativou a árvore da linha? Acho que não. É meu sonho que eu quando tivesse um GPS aqui. É mesmo. É isso. É meu sonho agora. Agora começa a aparecer todos os modos. Pegar essas modernidades modernas de hoje em dia, assim, é bem bacana, sabe? Diz pro Jean pagar o dono do banco. Tá falando pra você pagar o banco aí, Jean. Tô vendo lá? É o lobo que faz o Facebook. Pegar fogo na roupa e morra queimado? Ah, mas lembrei, eu tenho que olhar no Facebook também. Tá no Facebook. Ah, tu tá abandonando o povo do Facebook, então? Esqueci. Coitado do povo do Facebook. Alô, povo do Facebook. Alô, abandonado? É, isso mesmo. Abandonado 2020. Ô, mas esse campo aqui que você tá passando fertilizante, ele tem água aí no meio? Tem um banhadão aí, ó. Tem, tem. Será que... Aqui do lado tem água. A arenda vai dar boa, piá. Não, o que eu vendo aqui, ó, olhando aqui assim, tá cheio d'água aí no meio. Tá cheio d'água já. É um bacião ali, né? Aqui tem água também. O outro lado aí tá cheio d'água. E depois dele tem mais água ainda. Só que lá já não dá pra cá mais não. Porque ali é problema, caralho. Pricado lá, hein? Se vocês quiserem trazer fertilizante pra mim também, é bom. Fertilizante? Eu tenho que arrumar... Pelo menos o galão que ficou lá, o resto. Eu tenho que arrumar uma pazinha, ó. Onde que ele tá? Eu vou lá pegar. Lá na loja. Eita coisa. Vai lá com a camionete. A camionete é lá. Não? Então tá bom, vou indo já. Tô indo. Vou alugar uma empilhadeira e vou colocar em cima da camionete. Será que dá certo? Dá, dá. Será que dá certo? Ô? Hum, tá travando? É que eu tava comprando. Ô, Zago, para de ficar dando alt-tab aí, Zago. Não, errei. Desculpa. Tava comprando. O Zago passou perto do computador dele e já começou a travar aqui. Salve, Vinícius. Tá vindo, já? Tô indo, já. Ai, gente, é coisa boa, hein? Em alta velocidade. Venha, venha. Tô indo por fora, né? Eu vou pelo taio. Tem um atalho no meio, não tem? Eu nem sei, nem vi nada. Vi nada de morteiro, pra nenhum lado. Pra vir da loja aí, é outro lugar. De vez que você sai pro assalto, você sai pro fundo da loja aí e pega pra esquerda. Aí ele já no primeiro cruzamento já pega a direita, na ponte ali. Depois vira meia-morta. É o bebê. A roda-roda vira, só que a roda vem. Não? Ai? Foi? É doido. Ixi. Ixi. Eu vou tocar o meu pó. O meu pó tá lembrando disso aqui, mano. Manobra, né? Levanta a pó. De ré, põe de ré. Mais uma ré. A linha disso. Já virou. Agora não dá mais. Artista de sucesso, né? Opa. Cabe a torta. Peraí que ficou meio de bandinha. Hum. Agora vai, hein? Sou muito bom com esses zerfamentos assim. Isso é... Perigo. Ô. Zebão demais, né? Você tá doido? Olha lá, já. Só uns 20 minutos, mas... Pode... Acho que não vai acertar. A habilidade é tonta que chega, treme tudo, né? Ô. Mas tem um atalho aqui pro lado de cá. Não vai passar um atalho, não? Ah, é? Eu vou tentar. Vamos ver pra onde que é, então. Também não sei, não. Tô procurando aqui. Ah, acho que é aqui nessa estrada aqui. Você sai do fundo da loja e pega pra esquerda. Aí você pega na ponte aí, atravessa a ponte. Ah, pega a esquerda do fundo da loja? É. É uma ponte aí, tipo do trem, né? Que toda de ferro. Exato. Eu não sou do Paraná, não, ô... Eneris. O lobo é da Bahia. Não, eu morrei. Eu sou da Bahia, não. Oxente, mexinho. Não, não. Não, é a... Maninha. Maninha. Mas, Guilherme, onde você tá indo, Guilherme? É pra cima. Eu não sei. Eu não sei. Era minha pô... Eu moro em Minas, ô, Eneris. Mas eu sou de São Paulo. Nasci no São Paulo, mas moro aqui no Minas Gerais. Mas Minas Gerais... Olha, mas será que tem saída aqui? Eu vou virar aqui. Pensa aqui, eu não conheço esse caminho. Não, pra direita aí. Que dançado, Guilherme. Perdi também, ó. É. Fizendo live deitado na rede. Oxi. É, pior que eu acho que sim, porque ele falou que a mesa dele tava estrovando, que não dava pra mexer direito, tinha que comprar outra mesa. Agora, pô, o que ele tava falando? É, essa aqui tá muito pequena. Uma mesa de oito cadeiras. Sem mais ou menos da queda mesmo. Tipo aquela que Jesus sentou com os doze apóstolos, né? Bem, tem. Eita, onde que eu tô indo aqui? Nossa, eu vou ter que... Deixa eu ver onde você... Não, tá errado, tá errado. Vorda pra trás, ó. Jean. Não, é porque eu cresci na pirambeira aqui. Ah, agora que eu ia passar na pinguela. Jean, vorda pra trás. Não, vorda pra trás. Depois da fábrica, as direita. Depois da fábrica, as direita. E o lobo... E o lobo pega a direita lá, lobo. Aí não, aí não, aí não. Aí não. Vira a direita, vira a esquerda. Vorda pra trás. Aqui? Não, lobo, não. Pra trás, lobo. Pra trás. Aqui, né? Isso. Você passa aí, aí você pega pra esquerda. Pra esquerda. Essa vala aí, tem como você atravessar ela? Eu tenho que ir lá embaixo e voltar. Não dá pra descer aqui, não. Então, você vai lá embaixo e guarda. Jean, pega a direita. Ah, sim, senhor. Eu, quem quiser viajar e estiver perdido, liga pro Fernando que ele sabe onde que é a estrada. Em 300 metros, vire a direita. Aqui, já? Em 150 metros, uma ponte. É isso aqui, né? Atravesse a ponte. Vamos, GPS. Tá alinhadinho o GPS, hein? Opa, não por cima do guarda-reio da ponte. Isso. É dentro da ponte, não dentro d'água. É isso mesmo. Mineiriziano, não sei. Antônio Chaves. Salve, Antônio. Beleza, cara? Jean, vire a direita. Lobo passa reto. Tô indo, velho. Tô indo devagarinho. Tô indo devagarinho. Tô indo com a coelhadeira, né? É, tô indo 25 por hora, tio. Jean. Pense. Atravesse a ponte. Nossa, que pontona. Lobo, você na segunda entrada aí, cê pega a direita aí. Segunda, direita. Beirando os campos. Na próxima, agora ou na outra? Na outra. Ah, que hora. É bem pertinho as duas aí. Cheguei já. Cê chegou. Não, tem um... Ah, tem uma porteira aqui no meio do mato. O que é isso? Ah! Isso, agora, Lobo, a direita. Aí pode ir reto. Lá na frente, cê faz o cruzamento. Um leve desvio à esquerda e paga reto. Lá no pé de árvore, pega aí pra direita na ponte. Tá em que estágio essa plantação? Tá no... Acabou de nascer. Lá vamos nós, lá vamos nós. Vai perto, não tá dando. Entendeu? Vai perto. Aí, tá dando agora. Esse é peão bom, né? Acabou. Tem que buscar mais agora? Porque não pode parar, não. Fiquei tocando 24 horas. Olha, Jean. Eu acho que não vai precisar mais, não. Já tá mais da metade. Esse aqui cabe. Só ir reto aqui mesmo, né, Fernando? Isso. Ah, naquela encruziada ali que vira pra direita, né? É, dá uma leve coisinha. Isso, lá em cima, lá. Esse GPS é desfapente. Não, isso aí é por sinal de fumaça. Igual no pica-pau. Viu aqui direito? Exatamente. Atravessa a ponte aí. Cuidado que essa ponte é estreita. Não sei se a corredeira cabe dentro dela. Ponte? Ponte estreita à esquerda. Ali na frente está a ponte, né? Uhum. Acho que é isso. Ainda não vi ela. Eu acho que ele tava pra trás, eu acho. Eu acho que eu errei. Já foi-se embora. Vorta pra trás, Lolo. Errei. Eu ganhei o Goiás. Como é que o GPS fala quando tem que virar a vorta? Recalculando roda. Agora no Paraná, o GPS fala assim. Não, pera. Ai, Minas. É mais ou menos assim também. Uai, você passou do trem, sou. Esse daí é onde? É sem Minas. É sem Minas. Oh, quem fala inglês aí? Olha lá o comentário lá. Ah, meu celular tá carregando. Lê aí, Jean. Acho que é um russo ainda por cima. É um nome bem... Rod Kaskov. Um russo falando em inglês e nós assistindo live em português. E deu bom. Tá bom. É, beijo no boga. Alguém traduz, hein, Nuno? Google Translate? Google Translate, friend. E traduz e tem que copiar a resposta lá, né? Porque uma coisa de tags do FS17, não entendi nada. Eu acho que é o FBI, doido. Você tá preso. Ai, pai, para. É. Onde que eu vou aqui agora, Jesus? Fernando? Pra trás, Lobo. Pra trás, Lobo. Pra trás. Tem o quê? Ah, tem outra ponte ali pra me atravessar, isso? Isso. Fala, Ramon. Salve, Ramon Fernandes. Tudo bom? Ramon Fernandes. Você é mexicano. Ramonzito Tiquito. O que que é, Jean? Tá escrito lá, Jean? É, calma aí. Para a tradução. Amigo, você está ciente de que está em tags no Farming Simulator 17? Não. Eu acho que não adiantou muito traduzir. Acho que ficou sem entender a mesma coisa, né? Uhum. Em tags. Isso aí é divulgação, não é? Pode ser. Então escreve assim, no, nobody know. Marca aí no comentário. Já escreve aí, no. No. I don't understand you. Tradução desse not, não sei o que aí. É pra falar o quê? Fala em português. Eu não te compreendo. Eu não te compreendo. Não sei. Ou não compreendo você. I don't understand you. Tô fazendo... É, eu não compreendo você. Tô fazendo inglês no W língua. Ou então fazer com o Falcão. I not dog know. Mas tag deve ser aquelas tag. Mas deve ter no, nesse vídeo mesmo, uma tag da Fiesta 17. I don't understand you. Isso. You. You is. You is. O que que ele quer dizer? But not rave. O N, a gente não é rave. É, rave não. Rave é mais tarde. Agora é forró. Baião. Seis horas. Ai, que coisa. Lobo, não avança o tempo, Lobo. Aí tá... Mas não tô avançando, não. Tá no cinco lá. Ah, velho. Foi mal já tava. Desde a hora que começou. Dedão de batata aí, ó. Vai até o dedo que começou. Tava no cinco. Porco. Tá porra, bicho. Tchau.